E nesse vídeo comparativo entre dois smartwatches bem populares, eu tenho aqui o Ivo W46 lançamento e o LS05, que não é um lançamento, mas é um produto que está no mercado há pouquíssimo tempo e são dois produtos quase na mesma fase de preço, o LS é um pouco mais caro. Enfim, vamos ver as diferenças e qual vale mais a pena. Na descrição tem o link de review de cada um, dá uma olhada lá. Tem o link de compra também, você pode comprar boleto, cartão até 6x sem juros. E os meus grupos no Telegram, grupo com cupons de desconto em smartwatches e grupo com reviews aqui do canal. Bom, vamos lá. Questão de acabamento, são dois produtos que tem um acabamento bem legal. São produtos mais de entrada, mas mesmo assim eles entregam um bom acabamento. Tudo em alumínio, um alumínio de qualidade, inclusive o alumínio dos dois é bem parecido. Apesar de serem de marcas diferentes, eu achei o alumínio muito parecido mesmo. É difícil isso acontecer. Normalmente dá uma diferença aí do alumínio de um para o outro quando muda a marca. Botão bem acabado em ambos, nenhum tem microfone aqui na lateral. Do outro lado, o alumínio também, mesma coisa, com boa qualidade. A parte de baixo já é um pouco diferente. O que acontece? No Ivo você tem o carregamento por indução, é um carregamento mais avançado, mais top. Aqui no LS é o carregamento magnético, mais simples, mas funciona bem. Você tem aqui o sensor de batimento cardíaco, que nos dois funciona bem. Inclusive eu trouxe um teste do W46. Se eu não deixar na descrição, é só você ver nos últimos vídeos que você encontra aí do canal. Na questão de acabamento, você tem aqui um plástico texturizado no LS e um acrílico de boa qualidade aqui no Ivo. As duas pulseiras são removíveis, a pulseira do Ivo é melhor, então é uma pulseira mais agradável ao toque. A do LS não é ruim, mas sim, ela é um pouquinho inferior aí à pulseira do Ivo. Em termos de acabamento, como eu comentei aí no começo, os dois são excelentes. Pela faixa e preço, o acabamento é bacana, é bem encaixadinho. São dois produtos que estão bacanas nessa questão, na questão de acabamento. Com o W46 no pulso, o destaque com certeza é a tela, a tela é muito boa. Não é uma tela AMOLED, nem nada do tipo, é uma tela LCD, mas com bastante qualidade. É uma tela grande, de 1.75 polegadas. Você tem aqui a borda arredondada, muito bacana, muito bonita. E a tela, ela tem um brilho excelente, em qualquer ângulo você consegue ver a informação tranquilamente. O brilho está no médio aqui, você consegue ver a informação, então é bem bacana. Questão de conforto, é um produto muito confortável. A pulseira, ela é bem macia, como eu já falei. A parte de baixo é agradável em contato com a pele. Então é um relógio que traz muito conforto, uma tela excelente e também é bastante ergonômico. Então está muito equilibrado. Bom, agora com o LS no pulso, esse também é um relógio bem interessante. Ele traz um conforto muito bom também. É bastante confortável, bastante ergonômico. E apesar da tela dele ser menor e não ter uma qualidade assim tão top quanto do Evo, ainda assim é uma tela muito boa. Eu gosto bastante dessa tela. É uma tela com bastante contraste, saturação. Uma tela bem equilibrada, muito bonita por sinal. Então assim, é uma tela que fica atrás do Evo, sem dúvida alguma, mas não fica tão atrás assim. É uma tela ainda bastante interessante. É um relógio que entrega algo bem parecido com esse Evo, tá? É bem equilibrado mesmo esse relógio. Bom conforto, boa ergonomia, melhor dizendo. E uma tela bem legal, apesar de ser inferior à tela aí do Evo. Bom, vamos lá para a questão de sistema. Rassou para baixo aqui no W46, você tem aqui os atalhos rápidos. Segura o apertado, você consegue mudar as watch faces, tá? Ele tem quatro, cinco watch faces que vem na memória. Se não me falha a memória, tocadilho, só que não. E essa watch face aqui, isso que é o interessante desse relógio. É uma watch face que você pode personalizar. Você cria a sua própria watch face, tá? Então isso é muito bom. Você pode ir lá, colocar a sua imagem, sua foto, mexer aqui no texto. É bem legal. Eu trouxe um vídeo sobre isso. Antes também é bem completo. Para o lado, você tem os modos de atividade física. Ele tem bons modos, tem vários modos. Para cima, você tem aqui a notificação, as notificações. É um bom sistema. Aliás, um dos melhores sistemas que eu já vi de notificações aí para smartwatch de entrada. Realmente é bem legal. No review, eu detalhei isso, tá? Está bem bacana. Para o lado, você tem os apps. Então tem bastante coisa. Aqui tem o resumo do dia a dia, monitoramento de sono. Aqui o aplicativo de saúde, batimento cardíaco. Aqui tem um bom funcionamento. Tem aqui pressão, termômetro, oxímetro, controlar a música do seu celular. Aqui os modos de atividade física. Ele tem bons modos, como eu já falei. Ficou devendo apenas o modo aqui de natação, mas o resto ele dá conta. Até yoga, bacana. Você tem também aqui alarme, cronômetro, atalho aqui para o brilho da tela, contagem agressiva. Aqui para desligar o smartwatch. E tem várias configurações bem interessantes. É um relógio bem configurável e isso é muito bom. E gostei bastante do layout do sistema. Está muito bonito. Muito organizado, com ícones bonitos. Aqui no LS, quando você arrasta para baixo, também tem os atalhos. Segura o apertado, você consegue mudar as watch faces. Por enquanto, você não consegue baixar o watch faces aqui no LS. E também não dá para personalizar o watch faces como no EVO. O EVO também dá para baixar o watch faces, além de você poder personalizar. Ele não tem tantas opções para baixar, mas dá. Para o lado, você tem aqui atalhos rápidos, aqui para respiração, estresse e tal. Previsão do tempo, monitoramento do sono, batimento cardíaco, resumo do dia a dia. Para cima, você tem os apps, as funções. Tem aqui o resumo do dia a dia, batimento cardíaco. Ele tem aqui os modos de atividade física. Ele é bem completo também. Ele, inclusive, entrega aqui o modo de academia para você levantar peso em academia. No caso, o EVO não tem esse modo. Você tem aqui a previsão do tempo, monitoramento do sono, notificações. O sistema de notificações dele é bacana também, mas do EVO está um pouco melhor. Achei superior. Aqui o controle de música. No EVO também tem isso. Inclusive, no EVO também tem a opção de você controlar a câmera do seu celular. Isso é bem legal. E aqui não tem essa opção. E aqui tem algumas coisas a mais, como qualidade regressiva, cronômetro e algumas configurações. Gosto bastante também desse layout, desse sistema. É bem organizado, bem bacana. Bom, já na questão de certificação e bateria. Certificação dos dois é IP68 até 1,5m de profundidade por 30 minutos. Então, se você for colocar na água esses relógios, você precisa respeitar esse limite. Bateria. Bateria dos dois, acho que é bem interessante. No caso do LS, é ainda mais interessante até 14 dias de bateria. Então, é bastante coisa. No caso aqui do EVO, é um dos melhores EVOs até hoje na questão de bateria, se não for o melhor. Bateria dele dura em torno de 5 dias. Um uso comum. O que é esse uso comum? Notificações. O dia inteiro recebeu notificações. Monitoramento de sono. E uma vez na semana, ou duas, ou uma vez, ou duas nesses 5 dias, você utilizar por, sei lá, meia hora, uma caminhada, uma corrida, algo assim. Ele dá conta tranquilamente. No meu caso, aguentou até pouco mais, uns 6 dias, até quase 7 dias. Então, é um relógio que dura bastante. Claro, isso num uso básico. Se for um uso mais intenso, vai diminuindo. É isso. Está aí os dois aparelhos. Realmente, esse W46 veio realmente... Não sei por que eu falei realmente todas as vezes, mas enfim... Veio muito interessante. Veio com um custo-benefício muito legal. Ele tinha problemas aí no W26, que era o modelo anterior, que era a questão da bateria, que não durava muito. O sensor que não funcionava direito. Aqui, houve uma correção. O sensor é melhor. Você tem uma bateria muito melhor. Então, ele está um custo-benefício bem interessante. Na minha opinião, aqui é o seguinte. Para quem quer um relógio mais focado em atividade física, vai no LS. É um relógio que tem um sensor ainda mais preciso. Ele tem mais bateria. Os modos de atividade física são melhores. Então, no geral, para atividade física, eu acho o LS mais negócio. Agora, se você quer um relógio que ele traga mais custo-benefício nos outros quesitos que eu comentei durante esse vídeo, eu acho que o Ivo entrega mais. Ele tem aí um custo-benefício bem interessante. Ele é um pouco mais barato que o LS e tal. Então, se você quer para atividade física, vai nesse. Se não, recomendo o W46. Beleza? Na descrição vai ter o link de review de cada um. Dá uma olhada lá, às vezes com alguma dúvida desse vídeo. No review você tira todas essas dúvidas. Também tem o link de compra de cada um. Você pode comprar boleto à vista ou cartão até seis vezes sem juros. Tem também o link aqui do Brasil, até dez vezes sem juros. Claro, o link da China, que é até seis vezes sem juros. Demora mais ou menos um mês para chegar. Então, mais ou menos isso que demora. E do Brasil, uma semana ou menos. Depende de onde você mora, depende do frete que você pegou e tal. Beleza? Então, todos os links aí embaixo. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo comparativo. E aí? E aí? E aí?